Olha quem chegou! Tudo bom, meus amores? O vídeo de hoje já começa com essa zona que é pra mostrar a realidade pra vocês porque hoje é dia de faxina, é dia de sexta-feira de carnaval e como um bom pobre eu não vou viajar mas como eu tô estagiando e fazendo várias coisas, eu decidi tirar esse dia de folga pra faxinar a casa e botar tudo em ordem porque, né, gente? Eu vou mostrar pra vocês como tá triste, então bora lá comigo! Gente, essa bagunça aqui vocês mostraram, minha plaquinha da capa do vídeo Gente, isso aqui também foi quando eu cheguei, isso aqui é só bagunça de quando eu cheguei eu tirei todas as coisas da mochila porque eu preciso lavar ela, meu jaleco porque eu preciso pôr de molho e roupas que eu usei ontem, então isso aqui é bagunça de... só do que eu cheguei Gente, eu tô com minha máquina de lavar agora, tá funcionando, então eu lavei essa coxa que não é lavada desde quando eu vi morar aqui ela estava em péssimo estado Isso aqui é roupa que eu fui lavando no começo da semana e não consegui guardar na preguiça Então, dessa vez diferente eu tô mostrando pra vocês a zona Louça não tem muito, é a mais coisa pra guardar é uma loucinha Fogão também não tá muito sujo, foi só porque eu usei, então é só dar uma limpadinha E acho que é isso, gente, não tem nada assim extremamente sujo, mas é mais aquela organização que a gente precisa dar né, lavar o banheiro porque eu recebi visita e não lavei depois E eu acho que é isso, então bora lá E pôr roupas pra lavar na minha máquina que agora funciona E aí 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 Gente, lavei a louça Limpei o fogão, não mostrei pra vocês como estou na cara carregando Dei uma varrida aqui Porque eu quero limpar aqui embaixo Porque fica muito sujo Então as coisas estão aqui E vou Colocar, lavar roupa Pra colocar uma roupa pra lavar Por algumas coisas de molho Pra mim começar a lavar o banheiro E deixar a roupa varrida E deixar a roupa varrida Tô morrendo, mas Porque não tá o sol Mas tá o calor Deixei todo esse banheiro de molho Como eu sempre falo, que eu deixo sempre E roupa batendo Roupa batendo E eu acho que era mais Lavar o banheiro E lavar a roupa Porque em si a casa não tá suja Então eu vou varrer e passar pano No quarto e na sala Quarto nem chega a estar Era só desorganização mesmo Não tava sujo E depois eu vou Deixar eu vou ao banheiro E vir limpando a cozinha Que a cozinha eu não sei o que acontece Com a cozinha Porque parece que tá suja sempre Então eu sempre limpo Gente, olha isso Eu tô com óleo de coco no meu cabelo Desde ontem Mas eu tô suando muito Tô com muito calor Não sei se eu vou deixar Vou aguentar deixar Com muito tempo Então vamos lá Tchau 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 E falta limpar o espelho Isso daqui Que eu vou usar Limpar vidro da UOL Que eu comprei Na última compra Se você não viu Assiste lá E eu vou tomar um banho, porque Antes de terminar a faxina Porque eu tô com muito, muito calor E aí eu começo a me coçar, principalmente aqui E eu não vou aguentar terminar a faxina Se eu terminar vai ser de qualquer jeito Então eu vou tomar um banho E o que falta é só lavar a louça Do almoço, varrer e passar pano Já varri e passei pano Na sala e no quarto Então só falta terminar esse lado de cá bem rapidinho Mas eu vou tomar um banho porque eu não tô me aguentando de calor Eu vou tomar um banho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto